Vamos agora com Israel Espíndola, gente, porque ontem nós falamos aqui a respeito do SAMU, furto de fiação, furtaram fiação do SAMU, por conta disso o telefone não estava funcionando. A torre de comunicação do SAMU foi alvo de ladrões, onde os fios de eletricidade foram furtados, comprometendo a comunicação da central de regulação com as ambulâncias. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre este assunto. Conforme já noticiamos por aqui, ladrões invadiram a sede do DOS e furtaram fios de cobre. Com isso, comprometeu a comunicação da central de regularização do SAMU com as unidades móvel. Sobre este assunto eu vou conversar com a Ana Estevanim, ela que é a coordenadora. Quando é que vocês descobriram que haviam sido furtados e como não descobriu? Ontem, por volta das 11h30, nós fomos informados pelos servidores da central de regulação de que o rádio havia parado de funcionar. Nos dirigimos até o pátio do DOS, onde fica localizada a nossa torre, a repetidora do rádio, junto com os eletricistas do setor de manutenção. E lá eles nos informaram que os fios haviam sido furtados. Portanto, estava sem energia e nós acabamos ficando sem a comunicação via rádio com as ambulâncias. Como é que vocês fizeram, né, diante desse problema que a comunicação ficou comprometida? Nós estávamos nos comunicando com as ambulâncias via celular, que foi a única maneira que a gente encontrou de manter essa comunicação e tentar agilizar um pouquinho mais os atendimentos. Agora, Anis, durante esse problema o serviço não ficou comprometido, apenas a comunicação, como é que aconteceu? Houve uma demora, houve um atraso? É, a central, ela recebe os chamados V192, esse serviço não foi comprometido. Porém, caso as ambulâncias não estivessem na base, a gente apresentou uma dificuldade por conta dessa comunicação, né, porque o rádio, ele facilita a questão de localização das ambulâncias, como está o andamento da ocorrência. Esse problema tem uma data prevista para ser solucionado, como é que está essa situação agora? Soubemos agora, no início da tarde de hoje, terça-feira, que já foi solucionado o serviço lá e já foi restabelecida a comunicação via rádio. Tá certo, Anis, muito obrigado pela informação. Então, tá aí, então, foi solucionado este problema da comunicação da central de regularização do SAMU com as viaturas. Volto aos estúdios.